O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia vem a público informar que o bloqueio de recursos realizado pelo Ministério da Educação, o MEC, atinge e limita o funcionamento de suas 11 unidades e seus 143 polos de EAD, com prejuízo à oferta de educação pública gratuita e de qualidade. O bloqueio corresponde a mais de 13 milhões e meio de reais, o que equivale a cerca de 37% do orçamento programado para o ano de 2019. Na verdade, todos os anos a gente teve esses contingenciamentos, desde a época da presidente Dilma, passando pelo presidente Temer também. Contudo, diferente dos anos anteriores, a gente tinha uma informação de quando poderia ser descontingenciado, melhorasse a arrecadação de impostos, aumentasse as exportações. E esse ano, infelizmente, a gente não teve uma posição, não temos ainda uma posição clara do retorno desse valor. Para o Instituto Federal, o nosso campus especificamente, é um impacto grande. Nós teríamos aí um orçamento de 2.880.000 anos e com o contingenciamento são 1.050.000.000 que está contingenciado. As ações passam a ter um impacto, já começamos a fazer alguns cortes de diárias, de passagens, visitas técnicas, para que a gente consiga continuar se mantendo. É claro que algumas atividades que a gente faria de viagens e essas coisas passam a ser resguardadas até a gente ter informações mais precisas. A gente tem conversado com os nossos alunos, tanto da manhã quanto da noite, e assim como você com a imprensa e com os familiares também, que se preocuparam muito, os pais, e a gente fala assim, é como em uma casa, se você tem o pai e a mãe, um fica desempregado, é claro que você começa a fazer alguns cortes para que a coisa permaneça. A família não vai se desfazer por isso. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Até julho a gente começa então a reavaliar esses cortes e alguma coisa ser suprida, para que a gente permaneça ainda continuando aí a desenvolver uma educação pública, gratuita, de qualidade, que esse que é a nossa obrigação. Mais de 17 mil alunos do IFRO serão afetados em todo o estado de Rondônia, caso o bloqueio deste recurso seja mantido. Para os alunos dos cursos regulares, esses cortes significarão a redução de qualidade e da quantidade de ações de ensino que estão previstas, correndo o risco de algumas delas nem acontecerem. E isso que é o triste, porque esse ano o IFRO, em relação a todos os outros institutos do Brasil, tinha conseguido um superávit orçamentário de 6 milhões a mais. E aí nós nos planejamos exatamente dentro desse valor. Estamos aí com obras em andamento, tínhamos mais obras para serem iniciadas, mais 12 salas de aulas aqui nesse campus, a reforma da nossa quadra, equipamentos que estão chegando. E aí com isso agora tivemos que colocar um pé no freio. É claro que dificulta? Dificulta. Mas aí é nesse momento de dificuldade que a gente precisa de união, precisa das parcerias e é com isso que a gente está caminhando. São parcerias de entidades, às vezes do campo privado também, que estão fazendo investimentos aqui no campus, para que a gente possa seguir em frente. O diretor da instituição explica à nossa equipe no que esta situação pode acarretar e desmente algumas situações. Desde segunda-feira a gente tem recebido pais aqui, ou ligado, preocupados que teriam espalhados, que fecharia os institutos. Até chegaram que o Dijaru, que é um dos últimos campos, fecharia agora já em julho, porque não conseguiria ser mantido. Não, eles não fecham. Em nenhum momento é pensado em diminuir o número de vagas. A gente continua com o processo seletivo. Tem alguns campos que tem o processo seletivo agora já no meio do ano. Todo o trabalho é para que as coisas permaneçam. Quer dizer, foi dada até uma nota pelo magnífico reitor, que se não houver nenhuma mudança, hoje a gente conseguiria seguir até outubro. É claro que se não tiver nenhuma informação do descontingenciamento, quando for em julho, nós vamos rever de novo, de repente fazer outros cortes, para que a gente consiga seguir. É como numa casa sempre, quer dizer, é como eu acabei de falar, você separou, teve uma dificuldade, a gente não vai acabar com a família por isso. Nós vamos readequar para que a coisa siga em frente. Com a tentativa de manter a qualidade, sim, mas de uma forma alternativa. Música 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 Música